Eu preciso explicar o que está acontecendo, porque as pessoas estão recebendo informações picadas e não estão entendendo o todo. Amanhã é um dos dias mais importantes da minha vida. Amanhã a gente abre câmera e eu começo a filmar o meu longa-metragem. Não é um filme que conta a minha história, eu nunca teria essa pretensão. Mas é uma ideia minha de uma história que eu queria contar. E com a possibilidade de eu poder atuar como protagonista. Eu sou ator, muita gente já me viu no teatro, mas nem todo mundo sabe que foi o teatro a minha arte base. A minha vida foi dentro, a minha criação foi dentro de um teatro. O teatro me tirou do momento mais difícil, mais baixo, mais depressivo da minha vida e me guiou. Então eu tenho esse senso de dívida com a arte de atuar. É uma culpa que eu carrego, por isso que eu sempre quis fazer meu filme. E esse filme, MMA, que é um acrônimo, só que em vez de Mixed Martial Arts, significa meu melhor amigo. Porque a história de um homem muito bem sucedido, ele é como se fosse o Anderson Silva, o José Aldo, um dos maiores lutadores da história brasileiro. E ele recebe uma notícia, que ele tem um filho de oito anos de idade e a criança é autista. Então o filme, o meu melhor amigo, ele é sobre a jornada de um homem redescobrindo e ressignificando a vida.